NIGHTMARE Você pode comprar com cash Ou você tem essas geminhas que você usa pra construir suas cartas Além de outros meios que eu vou entrar ali Você tem aqui, né, weekly vault Então toda semana você vai subindo o nível desse vault E no final dessa semana você vai receber bônus pela melhor posição que você teve Então quanto mais você ganhar mais pontos Se você perder você pontua também mais menos Então você tem isso, você tem o mesmo conceito de quest diária Normalmente são 3 por dia E elas dão um bom XP que vai ser usado dentro do jogo que eu já vou explicar Você tem obviamente o modo play game Você tem os tutoriais pra você fazer Todo mundo tem que fazer isso Versus a máquina pra você aprender e entender como que as coisas funcionam antes de ir pra ranqueada Ou vai igual eu, já se mete na ranqueada desde o primeiro jogo e... Dale! Tá ligado? Esse é o modo e aqui são os decks que você tá utilizando Esses 3 primeiros são decks que o jogo me deu E esses outros são tudo criações minhas ou net deck que empuxei da internet Sobre a coleção Você tem como ver os decks, editar e fazer tudo mais e na aba de baixo, cards Você tem pra importar deck é só clicar aqui, pegar o código e passar algo que o Hearthstone demorou anos pra trazer E, né, Magic já veio com isso quando teve o jogo online e esse daqui já vem também E ele já tem um próprio deck tracker Não é um deck tracker que fica na sua tela, mas pra quem streama é um deck tracker pra galera que poder puxar teu deck É só colocar o código aqui, importar deck Show! New deck você vai começar a criar um do zero E aqui são as cartas Você tem as cartas que eu tenho aqui, todas essas são as minhas cartas E você também tem como aqui, obviamente Show um no net Que são cartas que você não tem E obviamente vai abrir aqui o get cards Como que você consegue cartas dentro aqui do jogo? Você tem os coringas, mesmo estilo que é usado no Magic Que é chamado de wild cards São, basicamente, uma rara Um, uma cartinha dessa azul Equivale a uma rara Uma comum, uma épica e uma lendária Esse jogo, eu não sei se isso vai continuar Porque vai ter um reset agora Mas quando eu comecei eu tinha vinte dessa Tipo, sei lá, sessenta dessa Trinta e duas dessa E umas também trinta dessa Ele dá muito recurso sem você gastar um centavo Tipo, eu tenho quatro decks fechados Tranquilo pra jogar Sem ter colocado um centavo no jogo Então é um jogo que vai facilitar muito Pro free to play que já começar com o jogo É muito bom isso Tirando esse fator, você tem os charges Que é o mesmo conceito de, por exemplo Eu clicar aqui no Ezreal Beleza? E poder desencantar aqui, por exemplo O Ezreal não tinha aparecido Mas ó, o Bron Pra você criar é quatro mil desse Eu tenho mil duzentos Então se eu quiser pegar uma carta que eu não tenho que criar Se for uma lendária É quatro mil desse pozinho Mas aqui eu quero, por exemplo Vamos pegar uma carta aqui Aqui ó, a Hara Você vai gastar cento e cinquenta Uma comum, desculpa Cento e cinquenta aqui Numa Hara, quatrocentos Numa épica Tem alguma épica por aqui Buh, 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 buh Vamos só achar uma épica aqui Só pra ter a ideia Bom, vou fazer isso Porque isso daqui fica mais fácil E mil e quinhentos aqui Então quatro mil lendária Mil e quinhentos aqui Quatrocentos a Hara E cento e cinquenta a comum Então isso daqui Esse charge Você ganha conforme você joga Você ganha desencantando carta Retirando cartas repetidas E daí vocês vão perguntar Tá, show Knight Você tem esse jeito de criar e tudo mais Outro jeito de você ter É o cash Aqui você não tem sistema de booster Pacote, loot box Ou qualquer dessas coisas Que é muito frustrante Você tentar pegar tal carta E não conseguir Então eles vão aqui ó Nesse conceito de coins É onde você pode colocar o cash no dinheiro Lembrando que ninguém é obrigado Obviamente Você tem aqui ó Doze reais e cinquenta Seiscentos e cinquenta coins Mil trezentos e oitenta moedas Vinte e cinco reais Duas mil e oitocentas E você vai E daí cada uma dessas cartas Ela tem um preço Eita do mundo pra cá O que que acontece? Você vai pagar quatrocentas moedas Pra ter um lendário Então imagine assim Putz Eu preciso de três cópias De cada lendário no meu deck Por exemplo Vamos supor que você já esgotou Todo teu recurso e que você quer Colocar um cash Beleza? Lembrando que Você vai precisar de seis wild cards Cada um ali que a gente viu É quatrocentas moedas É só você pensar Mil e seiscentas moedas Eu consigo fazer o que eu quero Então eu vou colocar cinquentão no jogo Vou ter, né Duas mil e oitocentas Vão me sobrar ainda mil e duzentas Com cinquantão eu vou fazer seis lendárias Mais alguma outra coisa que eu esteja precisando Então você colocou cinquenta reais Você criou o que você quis Do jeito que você quis Entendeu? Então você olha aqui ó Quarenta pra criar uma rara Quinze pra criar uma comum Uma épica cento e cinquenta Então você usa da melhor forma Você não tem loot box Você não tem nada Você trabalha da melhor forma Assim, isso que a Riot fez É pra dar um parabéns Com um monte de empresa Que fica fazendo loot box E meios de você Gastar, gastar, gastar E não conseguir o que você quer efetivamente Incrível Isso torna o jogo ainda melhor Porque não tem esse negócio E detalhe Você tem Nessa semana Eu posso criar só três wild cards lendárias Então quem for cash Não tem como criar todas as lendárias do jogo Baseado nisso daqui no cash Você só pode três E daí você só pode tanto Você só pode tanto Tá ligado? Então aqui ó Tipo eu tenho limite de três Eu atingi três que eu fiz Você entende que o cara vai ter que ir gradativamente por semana E nessa mesma semana você vai ter recurso pra gastar Free to play pra chegar no cara Então a diferença é mínima Pra quem começar a jogar hoje o jogo Com a expansão Com tudo que tiver Quando o jogo estiver nos betas Tá feito porque você vai bater de frente com qualquer pessoa Que tá colocando dinheiro no jogo Completamente Então Coleção Cartas Forma que tudo funciona Rewards Rewards Ele funciona de duas formas Tem o primeiro reward O primeiro reward Especificamente Ele funciona da seguinte maneira Esse reward É um neutro O que que é um neutro? Você vai pegando esse Epic Capsule Golden Chest É um negócio Você vai pegando vários Conforme você ganha e perde Você tem um número que nem aqui ó Oito de vinte Eu já resgatei oito de vinte Mesma coisa Só que daí o que que acontece? Esses seriam os pacotes Nesses que você ganha internamente do jogo Completamente de graça Eles vão te dar como se fosse um pack Você vai abrir uma rara, uma épica na sorte Uma lendária na sorte Por exemplo Entendeu? Esse é o conceito do jogo Só que isso é inteiramente só por você jogar Isso é farm Não tem nada de cache Não tem nada Completou essa primeira Você vai abrir o de facções A gente sabe que são seis regiões Dentro do jogo Demacia Freljord Ionia Noxus Pitover Isaun E Shadow Island Island Sei lá como que faz E o que que acontece? Você escolhe qual delas Vamos supor Eu quero jogar mais de controle Então Eu obviamente prefiro O Freljord Que consegue jogar mais Mas é o Freljord Com quem? Com Demacia Então Eu foco em ter isso daqui E ter isso daqui E você vai progredindo O que você quer Então cada uma das facções Eu estou em Freljord Eu já peguei aqui Eu já peguei Um Bronze Chest Um Token de raro Uma Cápsula que vem carta Uma Cápsula dessas Desses Wild Cards Uma que vem outras cartas E uma épica Silver Chest Então você vai pegando E cada um desses Vai te dar uma coisa Entendeu? A Higher Cápsula With Two Commons Two Hairs And A Epic Então vem cinco cartas E uma vai ser épica garantido Daí aqui você tem o Golden Chest Contém a Cápsula And a Large Amount of Chards Então você vai ter Uma Cápsula aqui dentro Que você vai abrir E além dessa Cápsula Que você vai ter Você vai ter ainda Chards que você troca por cartas Daí você tem aqui uma épica Aqui eu vou ganhar uma carta épica Uma cópia de uma épica E você vai fazendo aqui Wild Épico Vai pá 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 Ganha uma lendária Até esse último aqui Contém Three Capsules And a vast amount of chards Então o jogo vai te dar Você completou essa daqui Você vem aqui Change Region Escolhe uma nova E pau nela Escolhe uma nova E pau nela Escolhe uma nova E pau nela Mais básico do que isso Para alguém que quer jogar Free to Play O jogo é incrível E daí você tem Obviamente a Store Que a gente já visitou Né? Só que obviamente Eles vão adicionar coisas aqui O jogo já disse Que a forma de eles Rentabilizar o game Não vai ser pela compra de carta Mas sim por Terreno Skin Personagem Igual no TFT Que tem os ovinhos Você vai ter para ter aquele porinho Do teu lado E você tem aqui O Starter Bundle Que você né Vai ganhar uns benefícios Então ó Starter Bundle Clique Each Region Icon To see what cards Going for the Region Então o que que acontece? Você tá vendo o custo dele Você clica aqui Era para mostrar a carta que vem Tá? Ah tá Já tava né? Ok Então você vê aqui ó Aqui Demacia Você vai ter 2 Protector 2 Mobilize 2 Vanguard Brighten Information Então você tem aqui ó Exatamente o que que vem Em cada uma delas Pra você comprar Esse bundle inicial Se você tiver condições De ter 561 Show! Então imagina que você quer Entrar no jogo e colocar 50 Você vai fazer lá Que nem eu falei Até 6 É 6 lendárias A mais Né? Obviamente administrado pela semana Você vai ter algumas épicas E você pode comprar esse bundle E vai sobrar Vocês tem noção O quanto 50 É impactante De forma Que você vai ter recurso Mas nada que sobrepõe Algo que você tá ganhando Então Seria mais ou menos esse básico E é isso né? Basicamente é isso Que eu teria pra falar disso Espero que vocês tenham entendido O que eu quis explicar Dúvida Alguma coisa Me pergunte Por favor É isso O básico do jogo é isso E a jogabilidade é Jogabilidade Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí